Na verdade, um brasileiro, né? Um brasileiro que está fora do Brasil justamente com medo de ser morto no Brasil. Estou falando aqui do advogado Wesley Pereira. Ele foi ameaçado de morte e está justamente fora do Brasil para se proteger. Reportagem publicada hoje na nossa página, assinada pela Camila Brandalise, e que conta a história do advogado Wesley Pereira Fungati. Ele fugiu do Brasil para não ser assassinado, amando de policiais civis. Isso aconteceu há 11 anos. Ele é o nosso convidado aqui no nosso All News. A Camila também me acompanha nessa entrevista para que a gente possa saber um pouco mais a respeito dessa história. Olá, doutor Wesley. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia a você, Fabiola, a Camila, a todos da UOL pelo apoio que me deram nessa primeira entrevista e nessa segunda também. Ao público também que está ouvindo a nós, agradeço a todos pela oportunidade. Camila, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Fabi. Prazer estar aqui contigo de novo. Apesar de uma história aí dura, né, mas temos que falar sobre. E é muito curioso porque a história do Wesley, que está desde cedo na nossa página, né, e é uma das mais acessadas, ela, eu acho que ela traduz bem o clima da insegurança do nosso país e o medo que as pessoas têm. Medo, inclusive, da polícia. Vamos contar a história do Wesley. Eu queria que você falasse por que você não volta ao Brasil. Você tem medo de ser morto aqui, Wesley? Sim. Além de eu ter essa perspectiva de ser assassinado, em 2023, o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, através do Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, aconselhou a não voltar. Então, a gravidade é muito séria, porque não é só eu como pessoa, como advogado ou como cidadão brasileiro, é autoridades falando para que eu não possa voltar ao Brasil. Mas, no entanto, essa questão, esse parecer, ele não tem sido respeitado, não tem sido por nenhuma autoridade de querer me fornecer qualquer tipo de proteção, me ajudar da proteção aqui no Reino Unido. Isso que é o problema. Isso que eu estou brigando até hoje. Para ficar muito claro, né, para quem não leu ainda a história do Wesley, que é contada pela Camila, tudo começou com uma abordagem policial, né? Você foi ameaçado de morte justamente por você denunciar a corregidoria da polícia, uma abordagem equivocada da polícia e um pedido de propina de policiais. Conta essa história para a gente, o início da sua história. É, na verdade, o que ocorreu? Eu estava, eu fui contratado por uma pessoa, um cliente. Esse meu cliente era uma situação de um carro apenas, não era nada, assim, na área criminal, mas ele me contou, me confessou que teve certos problemas com policiais civis, aos quais tinham abordado ele e apreendido a moto. A moto estava totalmente de acordo com a legislação brasileira, mas os policiais apreenderam a fim de obter propina, né? Corruptos mesmo. Mas, no entanto, ele pagou uma parte, ficou devendo outra parte, e um dia ele me ligou, me recordo, era uma sexta-feira, eu já tinha até fechado o expediente, tudo. Ele me ligou, ele falou, olha, doutor, acontecendo que eu estou aqui, um dos policiais me pegou no posto de gasolina e falou que se eu não pagar eu vou morrer. Ele está me ameaçando, está armado, está com a viatura da polícia civil. E, então, mediante a tais fatos graves, né? Para mim, é realmente grave, eu liguei para a corrigidoria. A corrigidoria do estado de São Paulo de Sorocaba, da região de Sorocaba, que simplesmente falou, olha, doutor, a gente não pode fazer nada, porque a gente só pode se o senhor for conosco, porque a gente não sabe do caso, pode ser que chegue lá, porque passamos de Sorocaba até chegar em Salto, pode ser que já foi, a gente não... Assim, precisa que o senhor vá. Eu temi, realmente, eu temi pela vida do meu cliente e também pela violência que estava ocorrendo e o descaso, o verdadeiro descaso da polícia civil, principalmente da corrigidoria, de não apurar o caso, porque não é minha responsabilidade como advogada por acrime, mas sim defender os interesses e direitos da lei. Mas, em cima, eu fui, assalto, peguei, inclusive, um carro do meu pai, na época, e fui, e cheguei lá, o policial realmente estava lá com o meu cliente, conversando, tudo, falou, olha, doutor, chegando, eu me apresentei, eu que estava de terno, já me chamou de doutor, ah, o seu cliente é muito folgado, falou desse jeito, está me devendo dinheiro, a gente precisa dar uma acertada, começou a conversar comigo, mas a corrigidoria estava comigo, né, escondida. E, nesse instante, a corrigidoria simplesmente falou para, falou para o meu cliente, que o meu cliente saiu para buscar o dinheiro, o policial falou, não, pode ir buscar o dinheiro, daí nisso a delegada, resumindo a história, a delegada falou para ele tirar a cópia do dinheiro, para provar na justiça que era a obtenção de propina ali naquele momento, e quando o meu cliente voltou, deu o dinheiro, a polícia civil da corrigidoria prendeu o policial civil. Em suma, nós fomos parar todos na delegacia de polícia da corrigidoria em Sorocaba, e lá o policial ficou totalmente livre, solto, parecia que era um policial qualquer ali. E ele foi lá, no meio da gente, foi lá entre eu e meu cliente, e falou, olha, eu estou livre, mas os meus irmãozinhos vão trocar uma ideia com vocês. Eu, na hora, eu relatei isso à delegada corrigidora, o que eles fizeram? Eles tomaram o depoimento do meu cliente, pegaram, pegaram, me colocaram com o provimento 32, para não colocar, mas colocaram todos os detalhes, que eu era advogado, que eu estava com um carro preto tal, que era um Uno, colocaram todos os detalhes em cima do flagrante. Eu achei muito estranho. E o meu cliente ficou tão com medo que ele deu um endereço antigo, inclusive ele tinha mudado de casa. Mas a polícia civil continuou, a corrigidoria continuou ligando para o meu cliente, olha, eu preciso de tal documento, depois dos fatos. Isso em um mês. Passado exatamente um mês, o meu cliente, na outra casa, escondido que ele estava, ele foi encontrado e foi alvejado com 11 tiros. E o policial, um ex-policial militar que estava envolvido, não fez questão nenhuma de esconder o rosto. E assim, assassinou e deixou a namorada do meu cliente viva. Nessa situação, quando a polícia militar chegou, outro fato estranho, que a polícia militar já mostrou algumas fotos e a moça já pôde identificar que era um ex-policial da região que estava envolvido com outros policiais. Ou seja, era de conhecimento da polícia, tanto militar quanto civil, que existia uma ligação de policiais civis e militares que estavam ali dominando ali a questão de pegar dinheiro de pessoas, do tráfico de drogas, envolvimento com o PCC e tudo mais. Mas, o que aconteceu? Aconteceu que esse tenente na madrugada me ligou e falou, ó, doutor, toma cuidado que sua vida está em risco. A gente sabe quem são essas pessoas e você está em risco. Eu liguei na corrigidoria, resumindo, a corrigidoria falou, não temos nada que fazer, doutor. A gente não apurou ainda o caso, não sabe se realmente foi essa pessoa que matou, se o seu cliente estava envolvido com outros casos. A gente não tem certeza se isso está envolvido no seu caso. Eu fiquei desesperado na época, conversei com outros colegas meus que são da polícia, que trabalham até hoje, delegados, conversei e falaram, não, problema seu, vai no GAECO, conversa lá com o GAECO, principalmente com a doutora Maria Aparecida, entre Castanho, que era uma promotora excelente, uma pessoa muito aguerrida, militante, no combate ao crime organizado, não tinha medo mesmo, infelizmente ela veio falecer de Covid, mas, quando viva, ela que tomou todas as atitudes, todas as questões possíveis de proteção, inclusive ela me mandou, ela tomou conhecimento do caso, ligou para as autoridades, verificou que realmente existia uma questão muito delicada, na questão de salto, inclusive policiais, policiais ligados a Sorocaba também, e o que aconteceu? Eu fui ao Provita, de madrugada, com minha família, uma situação lamentável, porque, imagina, você sair com criança de colo, meu filho tinha dois anos de idade, de madrugada, coisa que até hoje vem na minha cabeça, me faz me emocionar com essa situação, mas, o que acontece? Eu cheguei lá, na Praça da Sé, onde existe o Provita, e fui alertado das consequências, ó, você não vai poder mais advogar, você não vai poder mais trabalhar, você vai ficar sob a nossa proteção, até aí tudo bem, mas acontece que, quem ia decidir se eu ia ficar ou não no programa do Provita, são policiais também civis, policiais militares, que fazem parte do conselho, ou seja, num país, onde você tem uma alta índice de pessoas que são corruptas, nessa questão de criminalidade, tudo, policiais ligados a isso, quem garante que o meu nome, o nome da minha família, está, porque o Provita, ele é muito, é um programa que não teve vítimas, realmente, porque se envolve policiais, eu acho que está aí o problema, porque a lei do Provita, ela não está preparada para defender as pessoas, para proteger pessoas, quando autoridades públicas são envolvidas, que pode muitas vezes ter contatos, e é isso que foi a minha questão, eu desesperado, fiquei em hotéis, e tudo, daí foi que, eu em desespero, eu conversei com o Ministério Público, eles fizeram, a doutora Maria Aparecida me fez um documento para apresentar aqui no Reino Unido, foi em 2013, onde eu vim parar no Reino Unido, sem saber inglês, sem saber nada, mas desesperado, para proteção, e eles me deram uma proteção, chamada de, de proteção humanitária, em 2021 somente, e deixaram também, por um bom tempo, nesse limbo, né, porque a gente não tinha tempo. A história do Wesley é muito impressionante, a Camila conta isso em detalhes, na reportagem, para quem quiser, todos os detalhes, né, mas eu acho que o foco está aí, né, Camila, ele foi justamente acusar ali, policiais de cobrarem propina, o cliente que ele estava defendendo foi assassinado por policiais, ele começou a receber ameaças, o medo, foi fazer essa denúncia, se sentiu desprotegido, foi, fugiu para a Inglaterra, e agora essa dificuldade de conseguir permanecer na Inglaterra, né, Camila? Exato, exatamente, como você falou na reportagem, está tudo bem explicado, mas tem um ponto aí, quando o Wesley chegou com essa história para mim, eu tive essa mesma sensação que você, Fabi, é impressionante como é ilustrativa da situação, né, da maneira como a polícia lida com a população, a gente fala polícia, obviamente, há policiais muito bons que cumprem todos os deveres, mas há uma outra banda aí que descamba para a falta de segurança mesmo, quando deviam estar provendo, essa segurança, então eu acho bom que você tenha tido essa sensação, porque foi exatamente a sensação que eu tive quando o Wesley me contou e eu até comentei para ele, eu falei, Wesley, é surreal essa história e me impressiona como ela conversa com todos os dados relacionados à polícia, né, aí vocês falando sobre a questão das pessoas negras assassinadas, eu fiquei pensando quanto disso acontece com alguém que não tem nenhuma possibilidade nem de denunciar, nem de fugir, tampouco de procurar um provito, um programa, e às vezes pode sofrer até um preconceito dentro de um programa como esse, pessoas assassinadas pela polícia, né, isso é diariamente, o Wesley ainda conseguiu, mas agora sofre uma situação terrível fora do país, porque o Provita, que é o programa de segurança, o programa de proteção a vítimas e testemunhas, que é onde o Wesley se enquadra, fala que só pode ajudar se o Wesley estiver no Brasil, meio, né, aqui, traduzindo para o popular, lava as mãos, mas o próprio Conselho Deliberativo do Provita diz que o órgão, ele é obrigado a fazer uma interlocução com outros órgãos, tanto nacionais quanto internacionais, para garantir a segurança dessa vítima ou dessa testemunha, claro que o Reino Unido tem, como todos os outros países, tem a soberania de escolher quem vai ficar no seu país ou não, mas o governo brasileiro levou muito tempo, né, Wesley, para conseguir fazer isso acontecer, então, seja a promotora do GAEP que você citou e se mexeu, se manifestou lá em 2013, esses documentos, ofícios, falando que se ele voltasse ele corria risco de vida, circularam por Brasília, circularam por Ministério da Justiça, Itamaraty, essa história toda que ele contou, gente, é surreal, mas está comprovada por inúmeros documentos que eu tive acesso, inclusive com esses órgãos que tentaram interceder, mas chegou um momento com o Reino Unido negando o refúgio, que seria, nesse caso, uma proteção mais extensiva, né, para ele, mas eles lá disseram que não se enquadrava em refúgio, quando o Reino Unido nega o refúgio da sua proteção humanitária que vence esse ano, o governo brasileiro diz, bom, a gente fez o que tinha que fazer, agora não temos mais o que o Reino Unido negou, mas a gente não está falando de uma pessoa que só fugiu do Brasil e está pedindo ajuda para ficar em outro país, a gente está falando de uma pessoa que é ameaçada e perseguida por agentes do Estado, então, aí que fica, que começa esse rolo todo, e vendo o governo lavar as mãos foi quando o Wesley foi pedir ajuda, né, enfim, para todos os órgãos e para a imprensa, no caso, chegou até mim com essa história. Eu queria saber, Wesley, como é que está essa negociação com o governo brasileiro, você pediu ajuda para o governo brasileiro para permanecer, porque, até para simplificar aqui, a dificuldade do Wesley neste momento é, ele quer permanecer na Inglaterra, você não pretende voltar a morar no Brasil, é isso, Wesley, só para ficar claro? Não, veja, eu quero voltar para o Brasil, é o meu país onde me formei, mas o problema maior que eu não posso voltar, não é uma questão de eu querer, é muito risco para mim e para a minha família, porque os meus filhos também, eu tenho quatro filhos, eu tenho uma esposa, né, então, não é apenas um querer, eu sou brasileiro, eu, na minha vontade, eu nunca tive vontade de sair do Brasil, mas o que acontece, em 2019, 2019, o Brasil se comprometeu, inclusive, mandou documentos ao Reino Unido para a questão de minha segurança, para que fizesse um acordo. Atualmente, nós não temos mais acesso, não sabemos o que está ocorrendo, mas eu nunca tive qualquer depois retorno do Brasil, a única coisa que eu recebi foi, depois disso, o Reino Unido me decidiu me dar proteção humanitária. Wesley, quando que vence o prazo? Quando que vence o prazo? Esse ano, final do ano, e o Brasil não quer nada, não saber de mim mais. Deixa eu falar uma coisa que eu acho importante aqui nessa conversa, em 2019, os dois policiais que estavam envolvidos com a história do cliente do Wesley foram presos, o assassino do cliente foi preso, está preso até hoje, e os outros dois policiais, apesar de ter sido, um foi expulso da polícia, segundo a Secretaria de Segurança Pública, o outro foi, teve aposentadoria cassada, algo assim, mas eles estão soltos. Então, assim, é um risco muito grande voltar para o Brasil, ainda mais quando institucionalmente, o GAEC, que é o grupo de estudos de crime organizado, imagina, o grupo de estudos, perdão, o grupo de investigação de crime organizado, dizendo para um cidadão para ele não voltar porque ele corre risco de ser morto, então realmente não tem como voltar, né? Wesley, quando acabar o prazo, o que você vai fazer, Wesley? Eu não sei, eu vou ficar aqui, não sei se eu vou ser extraditado, deportado, eu não sei qual que vai ser a minha situação, eu só sei que eu tenho um menininho de dois anos, uma menina de oito anos, o meu menino que tinha dois anos, hoje ele tem 14 anos, fez que ela está fazendo 14 anos, e uma menina de 17 anos, que chegou aqui com seis anos, ou seja, os meus filhos passaram quase a vida inteira, passaram praticamente a vida deles aqui no Reino Unido, e assim, e detalhe, o Brasil, ele não está se movendo em nada, eu espero, e eu aguardo uma solução através que era o ex-procurador-geral do Estado de São Paulo, que era o procurador, o promotor-chefe do Ministério Público, que hoje é o atual secretário de Justiça da Secretaria Nacional, da Justiça. Você está aguardando isso. Eles vão ter uma reunião, Wesley, já tem uma reunião marcada com o Ministério da Justiça para o dia 10 de julho, para ver o que pode ser feito sobre o caso dele. E você vive do que aí na Inglaterra? Então, eu não tenho, se tivesse feito o acordo em 2019, pela lei internacional, eu poderia voltar a trabalhar como advogado, poderia exercer a minha profissão, trabalhar normal. Mas como não houve nada, não houve ajuda, o Reino Unido só me deu proteção, eu acabei não sendo um advogado qualificado aqui, e eu estou com dificuldade, então atualmente estou desempregado, estou buscando e o governo me ajuda com cerca de igual, a Camila colocou, de mil libras, mas pessoas, para seis pessoas, é como se eu estivesse recebendo mil reais para pagar aluguel e tudo mais, né, para custos de vida, as crianças, tudo isso daí. então assim, eu estou vivendo miseravelmente no país aonde que eu era de uma família classe média, tinha minha profissão, tinha tudo, hoje eu não tenho nada e virei verdadeiro um pedinte, né, aqui no Reino Unido e no Brasil. Eu me sinto isso, eu me sinto que tudo aquilo que eu fiz pelo meu país, eu não estou recebendo nada de volta, inclusive eu dei meu testemunho aqui de processo do Brasil, fui ouvido aqui no Reino Unido, assim, tive, tive toda a vontade de lutar pela justiça, mas eu não tive retorno nenhum do meu país, infelizmente, nesse ponto, né, lógico, teve pessoas que lutaram em meu favor, sim, principalmente o Ministério Público, ao contrário da UAB, que se pôs, assim, só como observador e não tomou atitude nenhuma, mas o Ministério Público foi aguerrido no meu caso e me defendeu até os dias de hoje, então a minha esperança é lógico, o doutor Mário Sarrou, que é o atual Secretário Nacional de Justiça, possa me ajudar, mas, infelizmente, outras entidades, eu não tive instituições, não tive apoio nenhum. Wesley, agradeço a sua gentileza de nos atender ao vivo aqui, trazendo o seu relato, esse drama que você está vivendo aí, boa sorte na sua jornada, e até uma próxima oportunidade. Ok, boa tarde a todos, bom dia a todos, aqui é boa tarde, mas bom dia a todos e muito obrigado pela audiência e por estar me ouvindo. Muito obrigado. Obrigada, Camila, por trazer essa história aqui para a gente ao vivo, até a próxima. Até, até a próxima, Fabi, tchau, tchau. Até.